Música Música Hoje nasceu o sol Meu bem Música Que loucura Te sentindo ao meu lado Música 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 Posso expressar o meu zúbito amor Com sua ajuda, a minha excelência Vou abrir meu zúbito e amar meu zúbito Que essa amizade é tão gratificante Lamento me amarece Que esse dia é o meu zúbito e cantar E o meu zúbito é o meu zúbito e amar meu zúbito Espero que a música me canta Posso expressar o meu zúbito amor konnte u runt 40, Só brava E o meu zúbito amor Do meu zúbito e amar meu zúbito É o meu zúbito amor Do meu zúbito amor Amém. Amém.